Boa noite! Está começando mais um EGO OF LEGENDS e eu sou o Tistoco. E é isso. Vai. Vai o quê? Puxa a notícia. Você vai falar dessa coisa? Pois é isso, Johnny. E a notícia de hoje é uma notícia muito polêmica. Vamos falar sobre os vícios nos videogames. E hoje eu trouxe uma pessoa que passa por esse problema. Por favor, entre. É, meus amigos, segundo o nosso querido EGO OF LEGENDS, segundo o jornal, né? Porque no mídia de jornal é absurdo, né? Quem lê jornal em 2018? Eu leio, né? Você lê jornal? Leio. Quando eu vou pôr assim para o cachorro mijar em cima... Pode crer. Eu sou o Matheus Pantera, exatamente direto do My Chemical Romance, aqui para vocês apresentando esse maravilhoso programa. E a primeira notícia que o Tistoco já falou, jogar muitos jogos considerando, tipo, viciado em games, vai ser considerado doença. E eu acho isso uma hipocrisia. Posso falar? Com certeza. Porque minha mãe já fez um vídeo comigo falando sobre... Minha mãe é neuropsicóloga e psicóloga, e não vou falar os títulos dela de formação. Mas, enfim, ela já fez um vídeo comigo falando que, mano, vício... Não é uma questão... As pessoas são viciadas em jogo. Não tem essa. Se o cara quiser ser viciado em comer, vai ser viciado em comer. O problema é dele. Se ele quiser ser viciado em jogar, vai ser viciado em jogar. O problema é dele. Se ele quiser viciar em cachaça, vai ser viciado. O problema é dele. Exato. Então a galera só faz esse alarde, ah, viciados em games, pra querer chamar a mídia. Pra vender. Pra vender. Então essa notícia é uma bosta. Já vamos pra próxima. E eu tenho essa notícia pra dar pra vocês, porque eu vou dar a notícia conforme chegou pra mim. Falei, caralho, o Juká assinou com a T1. Na mesma hora eu falei, te trocou? O NEC não tá mais na T1? E pelo contrário, o NEC ainda está na T1, mas a T1 tá crescendo. E eles agora estão com duas line-ups, uma de 5 jogadores cada, 10 jogadores total, só que o NEC técnico do time principal e o Juká do técnico do time, não sei se é secundário, mas é um time que vai jogar outros campeonatos enquanto um time estiver meio... ocupado com outro campeonato. E não só isso, além dos 10 jogadores, por exemplo, eu vou jogar o CBLOL, eu tenho os 10 jogadores, eu vou jogar os primeiros jogos com 5, depois eu quero usar outros 3 do outro time pra colocar. Eu posso fazer isso. Como se fosse uma substituição de futebol. Quando ele me explicou isso, eu achei do caralho. Por quê? Porque isso aí cria um leque pro próximo campeonato que pode vir. Por exemplo, assim, vocês não acham uma dessa forma, mas a equipe tem que se preparar pra campeonato. Não é só, ah, vamos lá. Não é assim, tá ligado? E em screen, que é aquele treinamento meio offline dos jogadores, eles testam composições que sabem que, sei lá, a PEN vai jogar com Swain Midi AP. Aí eles, pô, a gente já sabe que a PEN uma hora num jogo ela vai pegar o Swain. Swain, se aparecer um Swain Midi AP no outro time adversário, eles já vão ter uma pré-comp pra counterar esses tipos de pick. Então, notícia boa aí pra 2018, tem essa nova regra, entre aspas, né, da organização que pode surgir dentro da organização, Jukara T1. Muito legal pra T1, muito legal pro cenário. Por quê? Porque é um cara que tem uma puta de uma bagagem aí. E agora eu falo, o competitivo vai ficar mais difícil ainda, porque são várias cartas na manga onde você vai ter um estilo de jogo com um time, um estilo de jogo com outro time, e o cara pode chegar e colocar outra comp no meio da partida e você falar, porra, fudeu, o que que eu vou fazer? E já que estamos falando do CBLOL, né, do 2018 aí com essas mudanças, não é novidade, talvez, pra muitos que estão vendo o vídeo hoje, mas esse carinha aqui, isso mesmo, o Kami, não tá inscrito no CBLOL 2018, foi um choque pra todo mundo aí, inclusive pra nós. Estou chocado. Mas, velho, eu estou chocado. Agora eu não sei real, por que que ele não vai jogar, você sabe, não? Eu estou chocado. Você está chocado? Talvez ele não jogue o primeiro split, o segundo ele... Será que pareceu que eu estou chocado? Acho que pareceu, mano. Deixa eu fazer de novo. Faz com aquela cara de emo, vai... Vai. De simple play. Vai. Hey, that, look at me. Lá, 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 não sei cantar. E vamos pra próxima notícia. Notícia. Tá bem que o Tony não usa essa parte, né? Deixa eu olhar. E a Longzoo Game foi vendida, e agora chama Kingzone Dragon. Mudou a minha vida. Estou chocado. Mudou a sua vida. LCK 2018, ó. Se prepare. Mas isso é um sinal que, mano, os caras estão mexendo lá também. É um sinal que é fácil trocar de nome. Também. Foi vendida, né, mano? Se eu chego e falo assim, Pantera, estou comprando essa imagem, hoje em dia você não vai mais chamar Pantera, você vai chamar Pantera, eu te dou 10 milhões. Aí você fala o quê? Estou chocado. É isso. Nós falamos o ano passado inteiro sobre a T1, porque realmente a T1 veio com uma proposta diferente, e mostrou que, né, que fazendo todas essas mudanças, tanto em pique inusitado, etc, deu certo. O Aiel fez promessas pesadas aí para 2018, mano. Vai, velho. Continue, meu, continue. Ah, vou continuar. Ele falou que vai vir com piques inusitados, eu espero que ele pegue isso, hein. Top. Eu espero que ele mostre aquele zedão absurdo que ele também, mano, ganhou muito nome com esse zed. Eu acho que também o jogo está dando essa condição por causa das runas. Sim. As runas novas. Mano, quando os caras, os profissas mesmo, fazem uma declaração dessa, pode ter certeza que nesse ano realmente algo inusitado acontece. Os caras lá da casa dos moleques estão jogando muito de Akali. Que moleque? O da McHouse. Não conheço. Não conhece? Tá. Eles estão jogando muito de Akali e Akali realmente era um pique meio sumido. E, cara, não sei, porque está viável jogar? Tá, eles não param de jogar com isso, não param. Será que isso surge no competitivo? Aiel está aí para mostrar isso. Pessoal no Akali no competitivo, comendo geral, dando pentakill, porra, isso é da hora. Ia ser muito doido. Aiel, eu quero muito que você faça jus às palavras suas mesmo e realmente inove. E joga de Atrox top. É. Estou chocado. E ele ainda deu uma declaração que ele falou eu vou seguindo sendo o melhor top lane do Brasil. Culhões, hein? Culhões, hein? Só para você ter uma noção dos piques que ele fez durante o ano passado, teve muita Camille, Renekton, que são piques comuns. Camille, porra, um puta campeão forte. Pop, Fiora, Fiora, que pouco broke, né? Mas, tipo, nesse leque, sempre rodando nesses mesmos campeões na área, essas coisas. Rumble. Mas surgiu um negócio que não é tão picado. Acho que é uma aposta que ele vai fazer. Eu acho que é uma aposta boa, legal. Ainda mais ainda, tipo, criar toda essa fomentação do cenário. Falar, caralho, olha o que vem, me espera. Me espera nesse split. Isso é legal, mano. Cria aquela competição, né? Exato. Muito legal. É que nem o Cartola. É que nem o Cartola no futebol. Cartola cria isso. Então, mano, quero só ver. É isso. Não é novidade, talvez, para todo mundo que está vendo o vídeo, mas o menino Neymar não só gosta de Counter Strike, a gente já cansou de falar aqui, mas começou a se interessar por PUBG e está jogando com os caras aí que estão estourando a Twitch. Esquipinho, Tecnosh, Lula do Pub, Silvio Santos, The Darkness. Mano, eu achei do caralho isso, velho. Eu também achei muito doido. Quando eu assisti, ele estava fazendo live com o parceiro dele, que eu não sei o nome agora. Esqueci. Esqueci. Porque o PUBG é um puta de um jogão, está cheio de hack, infelizmente. É. Tomara que melhore essa situação, mas o que eu achei mais interessante é que não só eles jogaram junto com o Neymar, mas eles ganharam com o Neymar. Pega o trechinho do Esquipinho jogando com eles lá. Aí embaixo. Aí embaixo, na esquerda. Aí, quinta já foi. Falta o ouro. Mozeira. Boa, boa. Negu, Negu. Que isso? Negu, porra! Tamo junto! E também tem a trollagem do amigo dele com o Neymar. Imagina, porra! Primeira vez o Neymar está jogando pub e o amigo dele fez isso com ele. Calma aí. Travou, travou, travou o meu PC. Contou três. Pensa da Xuxa. Pensa da Xuxa. Ai! Desculpa, mano! E não só isso. No mesmo dia que aconteceu o Neymar na Twitch jogando com os caras lá, o Tyler, que era banido de jogar League of Legends, porque ele ficou banido o quê? Um ano e meio? Um ano? Não sei quanto tempo. Ele volta a jogar, travestido, acho que é assim que se fala, de Draven, e ele abre a live. E sério, ele bateu recordes que, mano, ninguém achava que ele ia bater 380 mil pessoas assistindo o cara. É muita gente, velho. O cara estava banido. Era tipo uma expectativa. Esse cara é um gênio. Ele vai voltar. Esse cara é um gênio. Palmas pra ele aí, ó. Porque sair como saiu do cenário e voltar desse jeito... Ele ficou banido, pra quem não sabe, porque ele era muito tóxico. Muito tóxico mesmo. Muito mais do que eu. Imagina. Mas ele era muito tóxico mesmo. Mas eu acho que isso aí é uma forma de você tentar se redimir. Eu acho que é mesmo. Eu acho que ele foi esperto mesmo e ganhou uma grana. É isso. Não, ele ganhou uma grana. Mas eu acho que a pessoa fica com vontade de jogar o jogo. Imagina assim, eu te proíbo de jogar pub. Você ia ficar feliz? Eu te mato. Então, você vai matar o dono da empresa? Toda vez que ele vê um Pantero pegar seu IP ou seu MAC address, ele fala, pô, mato também. Então, é isso. O que aconteceu com ele? Cuidado com esse baninho aí. Estou chocado. Bom, e não é só eu que mudei de visual. Não é só eu que mudei de visual. O Chevy raspou a Chevy. Nossa, que estúpido. Então, provavelmente acaba a bateria agora. E os meus amigos raros, o Argentino, o Rastal e o Chevy, né? Estão morando juntos, inclusive. Parece o Pantera. Só que não. Só que não, né? Porque nós somos muito mais fortes que eles dois juntos. E eles já estão aparecendo. Olha que beleza que ficaram. Parece dois ovos. Dois ovos, ó. Ó, ovos com delos, ó. Muito bonito, inclusive. E eles chevaram a cabeça. Eu vou falar a real. Eles foram espertos, sabe por quê? Porque eu estou com esse cabelão aqui de roqueiro dos anos 90. Só que o problema é que no calor eu sofro pra caralho. E é muito bom raspar a cabeça no calor. Ficou bom, inclusive, porque quando os caras estão fortão, fica da hora o cabelo raspado. Eu já tive uma época que eu tive cabelo raspado e que eu era marombo, ó. Tem até uma foto aí, ó. Não tá deixando mentir. Mas, né, daí eu comecei a fazer... Fiquei fitness. Comecei a comer saudável, né? Porque eu comia muita... Os bagulho pra ficar forte, tá ligado? Comia frango o dia inteiro, batata doce, peidava pra caralho. Era forte pra arregaçar. Daí eu comecei... Achei melhor, assim, esse shape, assim, mais saudável. E, ó, o Pantera, uma vez, me mostrou o Prison Break. E não só isso, os caras fizeram o meme. Então... Michael, Rastad e Cheve. É isso. Cheve. Qual que era o nome do outro? Era o Michael e o Douglas. Não, não era Douglas, não. Era... Qual que era o nome? Lincoln. É, Lincoln, que é o irmão dele? É o Link. É Lincoln que é o irmão dele, era... Isso. Lincoln. Tá tirando? Assiste o Prison Break inteiro, caralho. É, a nova temporada eu não vi ainda, não. Eu também não. Então a gente tem que ver. E pra galera que tá acompanhando o live do Fatale, a gente tá ligado que eu não tô só jogando mais de galho, mas eu tô jogando também de AD Carry. Tô jogando de Twitch, Catering, Tristana... Triste. Triste do cenário. Triste. E o BRTT me fez passar um pouco de vontade e até me aguçou, porque eu lembro que eu jogava... Eu jogo muito de AD Carry. Não muito de bom, mas eu jogo muito de AD Carry por causa do BRTT, que eu gostava muito dele, jogando o estilo dele. E aí, ele fez um post mostrando o Match History dos sonhos, que era só vitória. É, querendo ou não, esses dias eu joguei igualzinho também, fiquei muito triste porque entrei numa partida onde o meu ADC... Eu não vou falar bosta aqui, eu queria muito lembrar o nome dele, mas eu lembro que tinha 2002 no Nick. Mano. Eu só fiz os cálculos, era uma... Ah, Nick, foi o que a gente jogou duo. Isso. Lembra que ele falou... O que ele falou que eu era mesmo? Ele falou que você era uma batata. Estou chocado. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Você ficou? Muito. Eu sou o tipo de cara, gente, eu não tenho vergonha de assumir isso, porque eu gosto de ver o Chico pegar fogo mesmo, tá? Eu gosto. Lá de fora, óbvio. E vão tirar as pedras da visão do League of Legends. Ou seja, vai acabar aquele monte de Ward. Mas, Pantana, tem lá agora, tem o Tolkien, tem a maestrinha lá que não sei o quê, tem o bichinho que aparece, o Fantana. Foda-se. Quase sem visão mesmo, o Pagô tem que ser assim, velho. Mas tem os dois times sem Ward. Ah, é complicado, mas eu acho que... Não, é da hora. Para pra pensar. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Não, velho, não é. Se não tivesse Ward, se os dois times só jogam com cinco personagens, daí o que ia valer é o personagem. Sim. Um time que nunca é picado num competitivo, por exemplo, você nunca viu um time numa final ou numa classificatória, você nunca viu, concorda comigo? Sim. Ele começa a se tornar um personagem talvez viável, porque ele é um personagem que deixa um coisinha que mal dá visão, mas dá. Eu tô falando sério, gente. Eu acho que as Wards no jogo... Mas eu acho que a Ward... Tem que ser uma coisa menos... Ah, tá errado. Eu acho que a Ward não vai acabar. A estratégia da Riot não é pro suporte ser o responsável de Ward. Quem vai ser responsável da Ward é o Django. É o Django. Porque o Django tem a passiva daquela sentinela zumbi, ele que comanda da rotação... Concorda que tá errado, Diaguinho? Mano, eu acho que eles estão fazendo isso pra tipo, o time em si colocar a visão no mapa. Exatamente. Aí vem o ponto. Tirar o item, tira a responsabilidade do suporte buildar aquele item, porque teoricamente se você buildasse, tá fazendo a sua parte. Se você não buildasse, você é um filho de uma puta. Então você sempre tem que fazer essa merda desse item, que é só pra pôr Ward. E mesmo você colocando as três Wards que você colocava, ainda faltava porque o time não colocava. Tá vendo o ciclo vicioso que você criava com isso? Tira essa merda, mano. Estou chocado. E eu gosto muito de ver os stories dos moleques que estão jogando. Por quê? Porque é um momento inusitado, né? Às vezes vocês são acostumados a só ver o cara ali no PC, dando cal, depois termina, abraça todo mundo e vai pra uma sala escura. É. É da hora ver o dia a dia do jogador profissional. E o Forlan trollou a galera, né, mano? É, filmou a galerinha dormindo no carro, pra variar, se liga só. Mas como? Pior que o Bruce ela não tá. Né, não? E ó, tá todo mundo nesse ritmo de academia, e eu falo porque o pezão tá malhando. O Eleven tá malhando. O Eleven tá malhando. Aí tem os moleques da T1 que tá malhando. Tá o Chevy com o Rastage. Tá o Chevy com o Rastage. O Juxleven já tá fazendo uns bagulhos. Eu, posso falar uma coisa pra você? Hã? Eu sou a resistência, tá ligado? Você lembra o filme De Volta para o Futuro? Nós somos a resistência. Foda-se esse monte de maromba. Maromba, foda-se. Estou chocado. Mas ó, só pra puxar a notícia, o Forlan filmou o Bruce durante a sua malhada de academia. Saudades, Bruce. Saudades, Bruce. Rapaziada, hoje vamo de academia aqui com o Bruce. O moleque aí tá no esforço. E eu voltei pra academia, graças a Deus. Te chama. Me pode. E ó, a gente tem uns amigos que é muito doente na cabeça. Que é muito maluco. Jackass é fraco. Jackass é fraco. Com os caras a tocar química no outro amigo. Vocês conhecem o Iago e o Luan da Ilha da Macacada? Já conhecem. Já participou do canal? Olha a brincadeira dos dois. Ô, velho. Caralho, tio. Veneno entra na puta. Arrumbado. Caralho. Vai continuar aqui, cara. Um grátis, que é um absurdo em pessoa. Um grátis é tipo um lobo das redes sociais. Esse aí é mais um legião. Esse aí não é legião urbana, não. Esse aí é tipo Roberto Carlos do Loan. Não, não, não. Esse aí é tipo... Tem outro nome. Esse é o Rick Renner do Loan, tá ligado? Aquele bagulho que é no Google, sabe? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Mas, ó, o Grátis mandou um salve falando que já foi embora da Suécia. Mandou aquele alô. Mandou aquele alô, né? Chegou no Brasil. Chevecando as meninas no Twitter que é, meu Deus do céu, Grátis. Você não paga. O lobo mal tem que aprender com você, velho. Soca só. E aí, voltei pra Curitiba. Tô de volta no Brasil. Minhas lives vão voltar. Cheguei de passar, fugiu na Suécia. Ih, né? Como de praxe. Gratão quando tá solto. Tá fedado na... Tá o quê? Tá fedado. Fedado. Não pode ver uma novinha aqui. Mano, Raul. Se você não segue o Grátis, começa a seguir pra você ver, mano. Toda menina que você segue o Grátis dá uma... Dá uma likeada. Dá uma likeada. Dá uma... Opa, oi, oi. Tudo bom? Tudo bom, moça? Estou chocado. Então, galerinha. Eu sou o Piroquinha de Foice. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E aquilo. Manda sua noticinha pra gente. E aqui é Piroquinha de Foice tortando pro lado. Esquerdão é daquele jeito. Não muda nada. História de like.com e .com.br. Chega. Não aguento mais dublar essa bosta. Cala a boca, é nóis.